Beleza, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Aqui é o professor Almey Fernandes, esse é o Mapa do Direito. Olha só, esse vídeo é para você que fez Direito Penal na segunda fase do 31º Exame do AB, que a prova foi agora dia 6 de dezembro, tá bom? Então, esse vídeo é para você. Meu objetivo aqui nesse vídeo é te mostrar como você vai fazer para calcular a sua nota antes mesmo da divulgação do resultado, que vai ser lá no dia 11 de janeiro. Então, se você está ansioso aí, você está curioso para saber qual que é a sua nota, eu preparei uma calculadora para você poder calcular a sua nota, você ter uma noção na realidade de qual pode ser a sua nota. Eu vou te explicar como você faz para acessar e, principalmente, como você faz para usar ela, tá bom? Eu já deixei o link aqui embaixo, é esse aqui, ó. Para acessar a calculadora de nota da segunda fase, www.mapadodireito.com.br barra calculadora. Daqui a pouquinho eu vou mostrar como que isso funciona, ok? Pessoal, vamos lá. Vou colocar aqui na tela essa peça, a prova de penal. Então, olha só, essa aqui foi a prova que foi aplicada agora, tá? No dia 6 de dezembro. Direito penal cobrou um recurso em sentido estrito, tá? Caiu um RESE em direito penal. É um recurso que tem petição de interposição, petição de razões. As provas de penal, ultimamente, elas têm sido extensas, tá? Então, olha o tamanho do gabarito. Tanto de coisa que tem no gabarito. É muita coisa, são várias teses. É uma peça complexa no sentido de ser extensa, tá? As teses em si, até que elas não são tão complexas. A questão mais é a extensão dela, que veio uma prova bem extensa. As questões em si não tiveram grandes problemas, tá? Tem algumas que pode ter alguma tese, alguma coisa. Quando a gente for mexer com recurso, lá no dia 11 de janeiro, a gente vai verificar, até porque nós temos que aguardar o gabarito definitivo, né? Para quem não sabe, vou explicar como é que funciona. A UAB, no dia da prova, dia 6, ela já soltou um gabarito preliminar, que é esse que tá aqui na tela. E lá no dia 11 de janeiro, ela vai trazer alguns documentos. Entre eles, o gabarito definitivo, que pode ter alterado alguma coisinha aqui, tá bom? Tem um detalhe que eu quero que vocês prestem atenção. Caiu um RESE. Olha só, eu peguei aqui uma prova que foi aplicada em maio de 2019, lá no 28º exame da UAB, que também foi um RESE. A estrutura aqui vai ser basicamente a mesma, tá? O que a UAB tem feito? A gente tem percebido isso nos últimos exames. Ela não tá fazendo provas do zero. Quando cai um RESE, ela pega uma prova passada do RESE, pega o padrão de respostas e vai somente alterando as teses. Mas a estrutura acaba sendo a mesma coisa, a mesma estruturinha. Então, assim, a dica que eu sempre dou pra quem tá estudando pra segunda fase do A-B, é que analise bem esses padrões de resposta, porque com ele você vai saber a estrutura daquela peça. E principalmente essa questão de distribuição de pontos também, tá? Isso vai facilitar bastante. É basicamente a mesma coisa. Então aqui, olha só, nesse que caiu aqui de 2019, lá do 28º, tinha uma petição de interposição, as razões e os pedidos. É basicamente a mesma estrutura que você tinha que utilizar na sua prova agora do 31º exame, certo? Pessoal, tem uma outra observação que eu queria que vocês tomassem um cuidado, que é em relação às datas. Olha só, vamos prestar muita atenção em relação às datas. A FGV determinou que vai ser da seguinte forma. No dia 11 de janeiro, que é uma segunda-feira, ela vai divulgar o resultado preliminar da segunda fase do 31º exame. Nesse dia, ela vai liberar alguns documentos. A primeira coisa que ela vai liberar é o gabarito definitivo, ou seja, já pode ter ocorrido alguma alteração entre o preliminar e o definitivo. O padrão de distribuição de pontos e, principalmente, o acesso à sua prova. A sua prova vai estar às nove páginas da sua prova, cinco da peça e quatro, sendo uma para cada questão. Eles escaneiam essa prova, você vai ter acesso. E aí, pessoal, o seu prazo recursal é algo que você tem que tomar muito cuidado. Porque, olha só, começa meia-noite do dia 12 até 23h59 do dia 14. Infelizmente, a FGV acabou reduzindo um pouquinho o prazo recursal, porque, geralmente, funcionava assim. O resultado saía num dia, aí, geralmente, sai por volta de meio-dia, três horas, no máximo seis horas da tarde. O prazo recursal começava somente no outro dia, meio-dia. Então, você tinha praticamente 24 horas para pegar a sua prova, para analisar, para começar a elaborar o seu recurso, para buscar algum tipo de auxílio. Agora, não. Agora, no dia que sai o resultado, deu meia-noite, já começa o prazo recursal. Então, vocês precisam ficar atentos em relação a isso, para não perder o caso, para não perder o prazo, caso seja necessário recorrer, certo? E aí, lá no dia 26 de janeiro, é a data que vai sair o resultado dos recursos. E aí, onde, definitivamente, você vai saber se foi aprovado ou se vai ter que fazer a repescagem, ok? Pessoal, olha só. Agora, eu vou mostrar o que interessa aqui, que é a calculadora que eu preparei para vocês. Então, mais uma vez, para quem quiser ter uma noção de como foi a sua nota em Direito Penal, na segunda fase do 31º Exame, entra nesse link aqui. É uma ferramenta gratuita, www.mapadodireito.com.br barra calculadora. Quando você entrar nesse site, vai aparecer para você essa tela aqui. Essa tela onde você vai fazer um cadastro. É um cadastro simples, nome, e-mail e telefone. Esse e-mail aqui, eu só vou utilizar para te mandar os conteúdos que eu produzo. Se por algum motivo você não quiser mais receber, em todo o e-mail tem um link lá no final para você se descadastrar. O seu e-mail não vai ser divulgado para mais ninguém, então pode ficar bem tranquilo em relação a isso. Quando você faz o seu cadastro aqui nessa tela, vai aparecer essa outra tela, avisando que a calculadora foi enviada para o seu e-mail. Você verifica lá no seu e-mail. Se não tiver chegado, em mais ou menos uns 4, 5 minutinhos, verifica se não caiu na caixa de spam, tá? Qualquer dificuldade, anota aí meu e-mail. Meu e-mail é o contato, arroba mapadodireito.com. Pode mandar e eu respondo todos os e-mails, tá bom? Lá no seu e-mail vai chegar um e-mail assim, ó. Esse e-mail aqui. Segunda fase do AB, calculadora de nota, algumas informações e esse link. Link para a calculadora da nota da segunda fase do AB. Quando você clicar aqui, vai aparecer essa tela. Pessoal, essa tela aqui é uma plataforma de estudos que ela é gratuita, você não precisa de senha para acessar, então pode clicar aqui, tá? Ela está liberada, é uma plataforma onde eu selecionei 60 aulas que eu já gravei. São aulas que estão disponíveis no YouTube, aqui eu organizei elas num formato de curso. Aulas específicas sobre a segunda fase. Então, se você acha que sua nota foi muito baixa, você já quer começar a estudar para uma repescagem, aqui é um ótimo ponto de partida, tá? Então, tem aula sobre petição inicial, petição de defesa, petição recursal. Então, por exemplo, você quer aprender a fazer um recurso? Vem aqui, clicou na aula, já vai abrir a tela aqui com a aula, tá? Você já consegue assistir tranquilamente. Quando você continua descendo aqui embaixo, você vai ver um livro que eu preparei. É o mapa da aprovação no AB. São 140 páginas exclusivas sobre o exame do AB. É o material mais completo sobre o exame do AB que você vai encontrar por aí, tá bom? Totalmente gratuito também. É só clicar para baixar. E a calculadora vai estar aqui embaixo. Então, aqui você fez direito penal, vai selecionar direito penal, e aí vai abrir no seu computador, tem que ser no computador, não funciona no celular, tá? Essa calculadora aqui, ó. É uma planilha do Excel. Aqui você pode digitar o seu nome. Você não precisa de senha para acessar ela, nem nada disso. E aqui você também não precisa ficar colocando notas, não, tá? A utilização dela é bem simples. É só você ir clicando aqui do lado. Então, olha só. Antes disso, eu só queria que você prestasse atenção nessa observação aqui, que eu elaborei essa calculadora com base no gabarito preliminar que a FGV divulgou no dia 6 de dezembro. Então, pode ser que lá no dia 11 de janeiro, ela altere alguns itens desse gabarito aqui. E aí, obviamente, não tem como a gente prever isso. E a distribuição de pontos, eu utilizei como base uma prova anterior que também caiu um RESE, para a gente poder ter uma noção de como que ela distribui esses pontos. Mas pode ser também que lá no dia 11 de janeiro, isso não seja exatamente da forma que está aqui. Então, você não vai saber exatamente quanto você vai tirar, mas dá para ter uma boa noção, tá? Para, pelo menos, você diminuir um pouquinho a sua ansiedade. Então, olha só. Como que faz para utilizar ela? Então, basta você vir clicando nos itens aqui nessa coluna da esquerda. Então, vamos supor que lá na sua prova, lá na sua peça, você colocou na petição de interposição o endereçamento para o juízo do tribunal do júri da comarca de Maricá. Clicou aqui, automaticamente, ele vai te dar 010. E aí, você vem clicando. Vem clicando aqui nos itens que você foi acertando. Acertou um item, coloca. Acertou um item, coloca. Claro, você deve ter no seu rascunho anotado aí, você lembra como é que foi a sua prova, né? Então, você vem marcando que automaticamente ele vem calculando e aqui no final da peça, ele faz um somatório. À medida que você vem clicando aqui, ele vem aumentando a sua nota aqui no finalzinho. E ele já vem aumentando a sua nota aqui em cima também, para você ver a nota final da sua prova, tá? E a mesma coisa você vai fazer com as questões. Então, na questão 1, você pode colocar, por exemplo, que acertou todos os itens da letra A, ele vai fazer o somatório aqui embaixo. da letra B aqui, a questão 2 só acertou a letra B, parcialmente, ele vem marcando, vem aumentando a sua nota. Vou colocar aqui, por exemplo, que a letra C acertou tudo. A letra C acertou tudo. Então, ele marca aqui 1.25. E a questão 4, não vou colocar nada. Então, quando você volta aqui em cima, ele já faz o somatório final aqui de qual que seria a sua nota, tá? Então, é bem simples essa utilização. Não tem dificuldade nenhuma. E se você não estiver dando conta de usar alguma coisa, pode ficar tranquilo e à vontade para me mandar um e-mail que a gente bate um papo. contato arroba mapadodireito.com, ok? Deixa eu ver aqui se apareceu algum comentário, alguma pergunta. Olha só, o José Emílio, ele está perguntando o seguinte. Professor, eu não escrevi a petição de interposição. Posso zerar a prova por isso? Olha que pergunta interessante. Muita gente acha que se você errou a estrutura da peça, você vai ser zerado. Mas não, desde que você tenha acertado o nome da peça e o fundamento da peça, qual é o artigo que fundamenta a peça, você não vai zerar. É claro que você vai deixar de ganhar alguns pontos. Então, olha só, deixa eu colocar aqui novamente na calculadora. Aqui, segundo a estimativa que a gente fez, a petição de interposição, ela ia valer 0,10, 0,20, mais 0,30, que dá 0,50, mais 0,10, dá 0,60. Então, você iria perder esses itens aqui, você não iria pontuar, iria perder 0,60. Mas não vai zerar a peça, zerar a prova por causa disso não, tá bom? Pode ficar bem tranquilo em relação a isso. E tem mais uma pergunta aqui. Deixa eu ver. A Tatiane, eu usei artigos diferentes do que estão no padrão de resposta, mas na minha opinião estão corretos. Será que a banca vai aceitar a minha fundamentação? Então, Tatiane, aí vai depender muito do que você utilizou como fundamento. Porque, olha só, primeiro, mais uma vez eu falo, é um gabarito preliminar, é muito comum. Todas as vezes, a FGV faz ajustes, faz alterações nesse gabarito quando ele se torna definitivo. Então, talvez o artigo que você colocou não está no gabarito preliminar, mas vai estar no gabarito definitivo, você vai ser pontuada. Agora, vamos supor que não esteja lá no gabarito definitivo, mas realmente faz sentido esse fundamento que você colocou. Aí, no recurso, em SET recursal, você pode explicar para a banca o porquê que esse fundamento deve ser aceito e se realmente fizer sentido, pode ser que você seja pontuado assim. Certo? Ok, pessoal? Então, é isso. Está aqui o link para a calculadora. Espero que vocês gostem e vem comigo traçar o mapa da sua aprovação no AB. Tchau, tchau. Tchau, tchau.